Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. No e-mail que tá vindo aqui, um e-mail cheio de histórias. Vai pra cá, vai pra lá, tem filho. Será que é do meu atual esposo? Não é. Será que tem que fazer DNA? Não tem. Mas a mãe do meu esposo ficou já apegado a essa criança. Uma confusão danada. Vocês vão ver que história. Vamos acompanhar? Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, deixa eu lembrar a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então ao e-mail dela que diz assim. Olá, André. Venho através desse e-mail contar a minha história a fim de pedir um conselho seu. Já havia contado minha história, porém surgiram fatos novos. Irei usar nomes fictícios. Estou em um relacionamento há quatro anos, iniciado em 2019, e estamos passando por uma crise sem fim, por conta de uma história do passado do meu esposo, que ele até hoje nunca resolveu. Pois bem, quando iniciamos o namoro, ele havia se separado há pouco tempo e foi morar na casa da mãe, junto com a filha de três anos. Quando conheci a família, achei estranho Tá, ela falou que os nomes iam ser fictícios, né? Então, beleza. Então, posso falar os nomes. A filha de três anos se chama Ludi. Quando conheci a família, achei estranho a Ludi ser bem diferente. Mas não falei nada e, com o passar do tempo, percebi que a menina não estava frequentando a escola, então falei que eles deviam fazer a matrícula. Minha sogra deu várias desculpas e disse que a Maria, mãe da menina, não queria entregar a certidão de nascimento para efetivar a matrícula. Detalhe, meu esposo não registrou a menina porque descobriu uma traição e, após o nascimento, a Maria disse que a bebê não era dele. Com isso, ele não registrou e nem foi atrás para saber a verdade. Preferiu fechar os olhos. Sério? Eu não sei como alguém consegue simplesmente fechar os olhos, gente. A traição foi descoberta porque a Maria estava perto de ter a bebê e sumiu por quatro dias. Então, meu esposo foi procurar no hospital e, quando ele entrou na ala da maternidade, lá estava a Maria, o bebê e o pai da criança. Fiquei sabendo dessa história recentemente. Falei que eu poderia fazer a matrícula já que a menina está sob a responsabilidade do meu esposo e da sogra que eu conseguiria pegar a certidão no cartório da minha cidade. Eles concordaram e, então, peguei e, para minha surpresa, a certidão já constava o nome do pai e não era o meu esposo. Esse pai havia feito reconhecimento na certidão de nascimento como filha há pouco tempo. Fui pesquisar no Facebook e lá encontrei várias fotos dele com o Lude e vi que, em 2014, a Maria iniciou o relacionamento paralelo e que engravidou meses após o início do relacionamento com esse cara. Nessa época, ela e meu esposo já estavam juntos há quatro anos. Tinha fotos de todos da família da Maria com esse cara, ou seja, era um relacionamento público para a família dela e minha sogra também sabia. A Maria é bem problemática, tem esquizofrenia, usuária de cocaína e começou a frequentar a casa da minha sogra e a dormir lá, com o meu, na época, namorado morando lá. Não aceitei de maneira nenhuma essa situação. Como pode, André, a ex morando na casa da mãe do seu namorado com ele lá? É, concordo. Comecei a pressionar e não aceitar e a minha sogra continuava deixando isso acontecer. Disse para ele que a casa era dela e colocava lá quem ela quiser. Foi aí que nós sentamos e conversamos a fim de resolver essa situação. Chegamos a duas soluções. Primeiro, terminar o namoro. E segundo, que ele viesse morar comigo. Optamos pela segunda opção. Começamos a morar juntos com seis meses de namoro e a Maria começou a infernizar querendo levar a menina da casa da minha sogra. Então, minha sogra me pediu para convencer meu esposo a fazer o DNA. O convenci e mandei mensagem para minha sogra falando que meu esposo aceitava fazer o exame. Então, Maria viu e surtou. Xingou-me de vários nomes e começou a me infernizar e continuou lá, dentro da casa da minha sogra, postando status no WhatsApp da minha sogra para me cutucar e toda mensagem que eu mandava, ela lia e apagava e às vezes respondia Estamos juntos. A família é minha. Não vou sair daqui. Então, nunca mais mandei mensagem para minha sogra. E a história do DNA foi esquecida. Com o passar do tempo, ela engravidou de um amigo do meu esposo que frequentava a casa da minha sogra. Nossa, mas é uma bela bisca, não? Engravidou de um amigo do seu esposo que frequentava a casa da sogra. Nesse meio tempo, quando eu ia à casa da minha sogra, ela ficava me provocando. Chegou a insinuar que o bebê que havia nascido recentemente era do meu esposo e que eu teria uma surpresa. Até hoje não chegou a surpresa. Minha sogra disse que ela era louca para eu não dar ouvidos. Essa hipótese da bebê ser dele nem passou pela minha cabeça porque combinamos que só iríamos lá juntos. Ou seja, ele não iria sozinho justamente para evitar que essas provocações dela se tornassem desconfiança para mim. A partir daí, não fomos lá mais, porque eu não queria me abalar psicologicamente ouvindo provocações de graça. Detalhe, hoje ela tem quatro filhas, sendo que duas ela perdeu a guarda para o pai do primeiro casamento dela. Quando ela teve a Ludi, ela já tinha duas filhas. No dia 11 de março de 2023, minha sogra nos convidou para o aniversário da Ludi. Pensei em não ir, mas fomos e chegando era a comemoração do aniversário da Maria e da Ludi. Lá estava toda a família da Maria e do seu atual companheiro na casa da minha sogra e eu fingindo que estava tudo normal, que aquilo era normal. Um amigo do meu esposo, vendo tudo isso, nos chamou no canto e começou a falar que admirou minha postura e falou ao meu esposo que se fosse com ele aquilo, não estaria acontecendo, que é surreal. Hoje temos uma bebê de dois anos e a avó paterna não é presente. Considera a Ludi e a outra menina que nasceu neta dela. Mas a outra menina que nasceu não é nem parente dela. A outra menina que nasceu é filha da Maria com um amigo do seu esposo. Então quer dizer, não tem nem parentesco e considera que a outra é neta dela. Disse que já pegou amor por ela também. Eu falei que daqui a pouco nasce outra e outra e o ciclo nunca terá fim. É, quatro filhas, né? Já perdeu a guarda dos dois primeiros, pra você ver que... Nossa. No aniversário da Ludi, na hora de tirar foto, a minha sogra falou Tira foto aí com minhas duas netinhas, que no caso era a Ludi e a outra. Pedi que meu esposo fizesse o DNA de um jeito ou de outro para desencanar dessa história, porque essa situação não é certa. Combinaram de fazer o DNA no dia 21 de março de 2023. Saímos cedo do trabalho e quando chegamos ao laboratório, não tinha ninguém. Quando meu esposo ligou, ela simplesmente disse que desistiu e que não iria fazer. Fomos até a casa da minha sogra para falar com Maria e ela falou Não vou fazer porque já sabemos quem é o pai. Se meu esposo não estava humilhado o suficiente e queria passar por mais essa humilhação, que ele não era o pai. Meu esposo perguntou E por que você me apresentou como pai dela no dia do aniversário? Maria disse, porque não tinha outro. Ela disse que já fizeram o DNA, por isso o cara lá registrou. Ontem conversei sério com ele. Para esquecer essa história e deixar a mãe dele se apegar a quem ela quiser. Daqui a pouco nasce outra e ela vai considerar como neta também e o ciclo nunca vai acabar. Eu já não piso lá há anos. Só fui sábado passado para fazer o papel de trouxa dele. Que a nossa filha está aí. Para ele cuidar da filha dele e esquecer a filha dos outros. E ser bem duro com a mãe dele. Se tiver que falar a vida toda o porquê a gente não pisa lá, ele fale. Nem eu vou lá e pedi para ele não ir. Porque todo final de semana, ela e o atual estão lá na minha sogra. Então decidi que não vamos lá. Já conversamos com minha sogra para ter um final de semana nosso. E conversar com Maria para nós ficarmos à vontade lá. Mas Maria fez um barraco dizendo que não aceita. Chamaram até a mãe dela para conversar e não adiantou. Maria me disse que nós podemos ir lá e que todos agora são uma família. Vê se eu aguento, André. Meu esposo já procurou a defensoria e orientaram a fazer o DNA escondido. E conforme o resultado entrar com ação para reconhecimento de paternidade. Porém, nenhum laboratório que procuramos faz DNA sem a presença da mãe. Conversei com ele e não quis mexer com justiça. Queria que ela fizesse de espontânea vontade. Mas ela bateu o pé e disse que não vai fazer porque já sabe quem é o pai. Com toda essa história, hoje Ludi tem 8 anos e eu penso que o cara lá é o pai mesmo. A criança nasceu em 2014. Ele sempre conviveu com ela e só a reconheceu como filha na certidão de nascimento em 2019. Já sendo casado com outra pessoa e tendo filhos. Então ele reconheceu com a certeza do que estava fazendo. Eu acho que é quase impossível a pessoa reconhecer um filho por camaradagem. Sendo que os dois nem estavam mais juntos há anos. André, diante de toda essa situação, o que você faria? Não, eu não, bem. Eu não tenho nada a ver. Aqui eu vou dar a minha opinião, mas não é o que eu faria. Não é esse o propósito aqui. Meu bem, com certeza o cara é o pai. Não sei nem por que vocês estão quebrando a cabeça com isso, gente. A menina nasceu em 2014. Em 2019 o cara foi lá registrar. Sendo casado com outra, tendo filho já com outra. Você acha que a outra que é casada com o cara ia deixar ele lá registrar uma criança que não é dele? Vê se faz sentido. Eu não sei por que vocês estão quebrando a cabeça com isso. Eu não sei por que quer acionar a justiça pra fazer ela ir lá fazer o DNA. Gente, é óbvio que o outro cara é o pai. É óbvio. Eu fico imaginando se eu, André, tivesse casado com outro cara. Tô casado com um cara. E aí o cara fala pra mim, Ah, então, eu tenho uma filha aí, né, que nasceu em 2014, mas eu não tenho certeza se ela é minha. O cara fala pra mim, Como assim você não tem certeza se ela é sua? Não, ela fala que é minha, mas eu não tenho certeza. Não, então vai lá, faz um DNA. Então, quer dizer, quatro anos depois, em 2019, vai lá, faz o DNA, conforme ela mesmo falou, e aí ele pega e registra. É, André, é minha mesmo. Não, então, agora a ARC, vai lá, registre. Se tiver que pagar pensão, vai pagar pensão. E se você quiser ter contato com a criança, vai ter contato com a criança. É óbvio que o cara é o pai, né, gente? Não tem nem por que ter dúvida. Ah, mas por que que a minha sogra? A sua sogra, meu bem. A sua sogra, a Maria, já estava, ela estava ainda casada ou amigada, sei lá, com o seu atual esposo, né, que na época era esposo dela. A avó entrou em contato com a criança. Então, mesmo achando que não era ele o pai, mas a criança está ali, se apegou, deve ser carente, deve ser uma senhora carente, que se viu diante de um nenenzinho que, nossa, já mudou a rotina da vida dela. Então, você imagina, ela cuidar de uma criança e aí aumentou a responsabilidade, porque ela sabe que a mãe da criança é uma desvairada, usuária de crack. Então, na cabeça dela, vem, é, eu sou responsável por essa criança. Então, agora, ela se torna automaticamente responsável pela mãe da criança. Ela se torna responsável pela Maria. Porque se a Maria agora vai embora, ela fica sem a criança. Então, ela acolhe essa Maria como se fosse filha dela. A ponto do novo marido da Maria, olha o rolo, né, gente? O novo marido da Maria, que não tem nada a ver com essa senhora, está lá, janta, almoça lá no domingo, entendeu? E o próprio filho, que é o seu marido, não pode frequentar a casa da mãe. Aí, ela tem um outro filho, a Maria tem um outro filho com esse novo cara, que não tem nada a ver com essa senhora. Mas essa senhora acolhe o outro filho também, se apega a esse outro filho também, como se fosse vó. Porque ela precisa manter a Maria pra manter a Ludi e agora pra manter a outra criança. Então, minha querida, esta é a análise que eu faço do que está acontecendo aí. Então, quem que leva vantagem? Quem está perto. Então, a Ludi já estava perto, veio a outra criança agora, está perto, está ali todo dia junto. Quem que fica em desvantagem? A neta biológica, que no caso é a sua filha, que é a filha do filho dela. Mas ela considera ser mais avó dessas duas crianças, que nem são netas biológicas dela, do que da sua filha, que é neta biológica dela. Então, foi mais ou menos isso que eu acredito que tenha acontecido. Você não está errada de não querer pisar lá, então você não está errada. Agora, querer que ele não pise lá também, ou seja, que ele perca o contato com a mãe, aí eu já acho um pouquinho problemático. Querer que ele perca, portanto, o contato com a mãe. Aí teria que ser uma vontade dele. E eu não acredito que você deveria interferir nisso. Então, aí já teria que ser por conta dele. Ele que vai saber se ele vai, se não vai, se ele quer ter contato, se não quer. Quem deveria definir isso seria ele. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto